Bom dia! Ponta Porã Informa no ar e nós aqui com a reflexão 365 dias com Deus. Hoje, Salmos 22, 20, onde nós temos o trecho. Que clamor! Livra a minha alma da espada. Vamos entender. Esse Salmo descreve o sofrimento e a vitória do Messias. Há um clamor. Livra a minha alma da espada. Olha, quantas vezes nos sentimos como se uma espada atravessasse o nosso coração. Tamanha a dor que nós sentimos, por exemplo, por uma ofensa, por uma traição, por palavras que nos ferem, que muitas vezes são mais doídas do que uma espada. A todos nós que sofremos com feridas na alma, o verso 24 tem uma resposta muito interessante. Pois não desprezou, nem abominou o aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Falemos com o Pai. Ele também nos ouvirá e curará as nossas dores. Todas elas. Nenhuma dor pode nos impedir de atender o aflito, de emprestar nossos ouvidos, de atender quem grita por socorro. No momento em que nos dispomos ao próximo, nossa vitória também estará às portas. Tenha certeza disso. Lembremos. Então Jesus lhe disse, Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Nos fala Mateus, capítulo 26, verso 52. Deixo contigo essa reflexão. Deus te abençoe. Amo a sua vida.